Oi, oi gente, tudo beleza? Então gente, eu tô aqui pra te mostrar o que vai estar chegando no Adopt Me, como que você vai conseguir o novo pet, isso mesmo, então não perde aqui de assistir o vídeo todinho, sem pular, certo? Aqui o Jesse tá contando pra gente umas coisinhas, né? Primeiro ele perguntou, você conseguiu todos os pets? Ele tá perguntando pra nós, nós conseguimos pet ou rinoceronte, ou os outros pets, né gente? E aí ele vai tá contando uma coisa inédita, que vai estar chegando o novo amigo essa semana, cara, isso mesmo, porque é um ano bissexto, né gente? E quinta-feira é um dia bissexto, então eles vão tá comemorando, trazendo um novo pet aqui, que vai estar chegando na quinta-feira, gente, certo? Ele vai ficar apenas uma semana, e é o sapo com chifre, cara, nossa, como assim? Eu vou estar te revelando que pet é esse e como você vai estar conseguindo, certo? Gente, vou revelar antes do Adopt Me mostrar, com a permissão do Adopt Me. Bom, gente, como que a gente vai tá conseguindo esse sapo, cara? Você vai ter que ir lá perto do berçário, vai ter lá um strand, você vai pegar esse sapo ultra raro, ele vai custar 1500 bucks. Não se esqueça que a dimensão do fogo também está indo embora, a gente não perde aí de tá conseguindo as suas iscas, né gente? Fabricando as iscas aí, pra gente tá conseguindo aí os novos pets, cara, ó. Dia 7 de março o portal vai fechar, cara, então até o dia 7 de março a gente tem que tá lá farmando muita isca, certo, gente? Aí eu queria falar pra vocês uma coisa muito legal, gente, que é o quê? O novo pet que eu vou estar te mostrando com a autorização do Adopt Me tá aqui, gente, esse aqui é o novo pet, olha só. Você gostou dele? A gente vai conseguir ele com bucks, isso mesmo, vamos estar conseguindo com bucks. Não é de Robux, cara, a gente achou que era de Robux, nós estávamos todos loucos achando... Ah, meu Deus, é um pet de Robux, mas é um pet com bucks, cara, bem bonitinho, gente. Vamos fazer um neon, vamos fazer mega, cara, corre aí quando chegar esse pet no jogo pra você evoluir seu inventário. Vai lá correr e tentar fazer um neonzinho dele, 1500 bucks, gente, certo? Você consegue esse pet aqui, gente, acho que todo mundo vai conseguir esse pet, né, gente? Então aproveita fazer o neon pra tá conseguindo trocar nas primeiras horas aí, né, gente? Que sair a atualização, certo, gente? Então não esquece, essas dicas são mega importantes. Vou deixar ele ali do ladinho, cara, ó. Ele vai ficar ali do ladinho, né, gente, pra ficar assistindo o vídeo. Vou só falar sobre essa troca aqui, depois eu volto ao assunto do sato. Do sato, não, do sapo, como assim, sato? Aí, gente, o que eu queria falar pra vocês. Essa pessoa aí perguntou se eu tinha offer, depois eu perguntei se ela tinha offer, foi meio que um rolo. Pediu pra ver meu melhor pet, eu coloquei um Bat Dragon Mega ali, cara, como assim, cara? Esqueci do Mega Reisão, mas tá, gente, ó. Aí ela disse que queria ofertar no papagaio. Vocês notaram que ela tinha vários pets, bom, lá no comecinho do vídeo apareceu vários, tinha unievio. Ah, vários pets, gente, coruja, vários pets aí, bem legais, né, gente? Ela sequer ofereceu unievio pelo meu papagaio, gente. Ela começou a colocar uns pets aleatórios. Eu amo a tartaruga, é muito linda, neon ainda. Eu sei que a tartaruga tem valor, eu amo ela. Mas começou a colocar uns pets nada a ver, gente, sendo que a pessoa tinha um monte de pet bom, né, gente? Então fica aí a dica, ó. Às vezes uma pessoa vai e faz uma oferta ruim pra gente, e na verdade a pessoa tá com inventário recheado de pet bom, cara. Isso mesmo, cara, não dá pra cair, né, gente? Então é assim que essa pessoa consegue os pets bons que ela tem, né? Dando uns pets que não valem, em troca dos pets mais valiosos do jogo. Gente, isso é pra você ficar ligado no jogo. Você que gosta de Adoptima, assim como eu, você tá assistindo esse vídeo, fica ligado nas ofertas que mando pra você. E aí, gente, muitas vezes a pessoa aí tem um inventário até melhor que o da gente, né? E quando vai fazendo uma oferta pelos pets da gente, faz uma oferta bem ruim, fica ligado nisso aí, gente? Bom, olha só que essa pessoa tá mandada, né? Iulia. Iulia eu fui descobrir um nome, acho que é russo, né? Um nome lindíssimo, Iulia. Iulia? Não sei, gente, mas é um nome muito bonito, né? Mas aqui também não era uma oferta, dei um oizinho ali pra fechar o trade. Então, gente, tá? Na quinta-feira você consegue o sapo aqui, gente. Ó, aqui na frente do berçário, né? A gente quer aquela casinha ali azul com vermelho. Vai tá ali um stand, você vem e compra seu sapo por 1.500 bucks. O sapo não vai ser de Robux, tá? O sapo tá ali do lado, cara. O sapo tá observando tudo que amazinha. Meu Deus do céu, agora, cara, você vai pular meu pescoço, esse sapo aí tá bravo, gente? Mas, ó, achei um sapo diferente. Tem um chifre, cara. Não vai fincar esse chifre em nós, cara? Não, né? Não vamos deixar esse sapo muito bravo, gente. Vamos amansar esse sapo. Na quinta-feira, se você quiser amansar esse sapo chifre, é só você ir ali e comprar ele por 1.500 bucks, né, gente? Bucks aí é a moedinha do jogo, né, gente? A Mazinha tem mais de 1 milhão de bucks. Será que vai dar pra comprar um sapo? A Mazinha vai, pelo menos um eu compro, né? De Deus o livre, cara, se não puder comprar um, né? Com tantos bucks assim. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte. Então, tá chegando aí na quinta-feira esse petzinho, certo, gente? Aí, corre lá, tenta fazer seu neon, tenta fazer o mega neon pra você tá indo trocar, que vai ser bem legal, cara. Eu gostei bastante do sapo, achei diferente, porque ele tem, tipo, umas, não sei, uns negócios na pele diferentes, cara. Ele tá com umas manchas vermelhas, embaixo já tem umas manchas bege, umas manchas nude, porque ele é chique, não é bege, é nude. Ah, ele tá muito bonito, gente. Eu gostei dele. Como será que ele fica neon? Como será que ele vai ficar mega neon hoje, gente? Só vamos tomar cuidado pra não tomar uma chifrada. Já pensou esse sapo bravo no servidor, chifrando todo mundo, cara? Não, gente. Nós temos que ver as animações nele. Acho que vai ser bem legal os truques lá, as animações, né? Acho que vai ser bem divertido o que eles fizeram desse sapo aí. Gente, bom, o Adoption gosta de trazer sapo, né? Já tem outros sapos no jogo, né? Mas é isso. Agora tá chegando mais um sapinho aí pra divertir a galera. Graças a Deus, um sapo aí de bucks, né, gente? Que não vai precisar a gente estar gastando robux. Enquanto isso, a Mazinha tá vendo as ofertas aqui nos pets da Mazinha. Gente, meu Deus, vem as ofertas até aqui bem mais ou menos. Vem umas legais, umas horríveis, gente. Ah, meu Deus. E fora umas ofertas que as pessoas só conversam. Nenhuma oferta. Essa é a pior, né? Que a pessoa só conversa. Não é nenhuma oferta, gente, né? Daí eu fico aqui dando um rolezinho pra tá fazendo um videozinho com o sapinho observando nós. Cara, eu quero que você me escreva nos comentários. Você achou bonito? Você não gostou do sapo? Você achou feio? Achou bonito? Me conta o que você achou desse sapinho. Mas é a sua opinião sincera, né, gente? Você vai comprar ele ou não? Me conta nos comentários. É um sapinho de bucks, gente. Então aí não vai ser muito difícil pra galera ter o sapinho de bucks, né, gente? Eu vou tá comprando com certeza. O Adoption vai dar quatro sapinhos pra mim, gente. Então vou tá fazendo neon. E depois vou tá comprando alguns pra deixar guardado, né, gente? Eu vou tá vendo. Que será que vale esse sapo, gente? Vamos tentar conseguir uma troca bem legal. Gente, a Gigi Quinha aqui. Ela tá muito linda, cara. Arrumei ela, gente, aqui, ó. Olha só que bonita, cara. Ela tá toda estilosa. Tá toda aí combinando. Toda rosinha, né? Porque ela tá muito linda, cara. Pra que será que vai essa Gigi? Que eu não sei, gente. Vai deixando o seu nome do Roblox nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo. No começo do vídeo você vai deixar o like porque você é pró. Mas se você não puder, você deixa depois no final. Mas não esqueça de, antes de você fechar esse vídeo, você deixar o like. Isso é muito importante para estar me ajudando no canal. Não esqueça de me seguir no Instagram. O link vai tá na descrição agora. Eu abri meu Instagram antes. Era fechado, mano. Nossa, que dava um trabalho. Uma pessoa ia lá, pedia pra seguir. Depois, nossa, masinha, demorava pra aceitar. Tava muito chato, né, gente? Mas agora eu deixei aberta a minha conta. Tá pública. Então vai lá. Segue. Não esquece de fazer isso. É muito importante pra você ficar muito sortudo. E muita sortuda. Na brincadeira dessa Gigi que tá bebendo água do rio. Ela tá bebendo água do rio, tá, gente? Tava mortinha de sede. Já matei a sede dela. Vou dar mais um rolezinho com ela. Com quem será a gente? Ela vai assim, mano. Quem ganhar ela, tipo a pessoa que ganhar, né? Vai ficar imensamente feliz, gente, né? Porque é um pezinho bem bacana, bem legal aí, né? E tem o seu valorzinho ainda no jogo, né, gente? Mas é isso. Vamos voltar a falar do sapinho. Me fala se você gostou. Se você não gostou. Me conte tudinho sobre esse sapo chifrudo aí nos comentários. Que eu vou estar lendo todos os comentários. Quero ver o que a galera vai estar falando. Acho que tem uns que vai dizer. Mas não gostei do sapo, cara. Alguns vão dizer isso. Eu conheço essa galera aí. Essa galera é exigente, cara. Mas eu não gostei do sapo. Ah, não, gente. Dá uma chance pro sapo. Deixa o sapo chegar no jogo. Pra nós ver aí o que vai acontecer. Fazer uns rolês com o sapo, né? A gente espera o sapo chegar. Pra depois dizer que não gosta. E por enquanto vamos gostar desse sapo? Vamos dar uma chancezinha pro novo sapinho, gente. Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like assim mesmo. Para estar me ajudando. Não esqueça de passar na descrição desse vídeo. Certo, gente? Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo. E aí